Bom, agora eu estou aqui com o Cássio Bruno, fundador da Mult, uma gestora de ações com mais de 8 bilhões de reais na bolsa de valores, nas bolsas de valores, né Cássio? Cássio, qual é a principal dificuldade que vocês encontram hoje para navegar esse mercado de ações? Se a gente puder falar uma dificuldade, parece uma coisa contrasensual, mas é o giro baixo no mundo, né? Então, essa política altamente expansionista no FED, ela traz precificações de mercado, às vezes, não tão fáceis de você concordar. Então, obviamente, é uma frase que a gente gosta de falar bastante, quando é fácil captar dinheiro, é difícil de investir, quando é difícil de captar dinheiro, é muito fácil investir. Porque os ativos ou tem muita concorrência ou tem pouca concorrência. Hoje em dia, obviamente, os ativos no mundo, qualquer ativo bom, de tecnologia ou de alguma coisa que é um setor que vai crescer bastante... Estão caros. Estão bastante caros, você tem que topar os valuations bastante agressivos, né? Então, essa é a maior dificuldade. Ele fala de política expansionista, né? Está falando dos juros baixos do Banco Central Americano, que jogou muito dinheiro na economia e fez com que as bolsas ficassem, de certa forma, infladas ou, pelo menos, caras. Exatamente. Essa é, talvez, a maior dificuldade de navegar. E aí, todo o resto, a gente, ao longo de vários ciclos econômicos que a gente investe, quase 20 anos investindo em bolsa, o resto você consegue navegar muito bem. Os ciclos são muito parecidos. Obviamente, o que a gente tenta fazer é pegar o quão parecido esse ciclo é com o anterior. A gente aqui até acha que é muito parecido, em alguns casos, com a bolha da Nasdaq. Não estou falando que... A bolha de 2000, quando a Bolsa de Tecnologia Americana, a Nasdaq, explodiu lá. Tem muitas diferenças, né? Porque, obviamente, a gente andou muito, a internet lá era muito incipiente, agora as coisas são realmente muito rápidas. Mas tem os valores que você paga são bastante parecidos. Então, você está enxergando aí o mercado no exterior, nos Estados Unidos, de certa forma, bolhado, é isso? Não, é difícil falar que é uma bolha. Quando você separa o mercado americano, tem muita coisa barata. Muita coisa barata. Quando você entra em alguns casos específicos, de empresas que são muito boas mesmo, com uma perspectiva muito boa do futuro... No meio de empresas mais tradicionais, né? As tradicionais muito baratas. E essas empresas novas, tecnologia, mais complexas. Vou dar um exemplo aqui, que a gente gosta de falar, por exemplo, o Zoom. O Zoom, pô, todo mundo usa, é um negócio espetacular. Que é a ferramenta de videoconferência. A ferramenta de videoconferência foi super beneficiada com toda essa questão da pandemia. Mas você paga quase 100 vezes receita. O que significa pagar 100 vezes receita? Significa que aquela companhia tem que crescer. O normal é pagar uma empresa madura duas vezes receita, três vezes receita. Ou seja, duas ou três vezes o que ela fatura. O que ela fatura. Então, você tem que esperar que aquilo ali cresça 50 vezes. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. A gente acha que tem, enfim, esse setor de conversa online vai crescer. Mas você tem competição. Então, a competição mais óbvia, que até na nossa empresa a gente mudou do Zoom para ela, é o Microsoft Teams. Que você já paga no Office, é um negócio que vende graças. Se não precisa pagar uma coisa adicional, é uma questão de mudar o hábito. E a Microsoft foi muito competente em fazer isso. Então, tem que tomar cuidado. Tem casos que são mais caros, tem casos que são mais baratos. Mas tem muita empresa, então a gente gosta muito de olhar lá o detalhe da empresa que está difícil pagar. Bacana. Agora, quando a gente fala de transformação digital, você citou um exemplo com o Zoom, Microsoft Teams. A gente tem também um movimento ganhando força no Brasil. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, a gente ainda não tem tanta representatividade de ações, de empresas, de tecnologia. Mas já começa a ver alguns IPOs, aberturas de capital na Bolsa de Valores, dessas empresas, desse setor. Como é que você enxerga esse movimento aqui para o Brasil? Esse movimento está acontecendo igual no Brasil, é bem interessante. Obviamente, os líderes estão lá fora. Então, a multi tem uma visão global desses setores. Alguns casos no Brasil, quando a gente compara o que tem vindo, então, só voltar um passinho atrás, tem alguns investidores que são obrigados a investir no Brasil. A gente, em um fundo é, nós temos três fundos, dois deles não são. Então, a gente tem a possibilidade de olhar para fora. Quando a gente compara, mesmo essas empresas lá fora com no Brasil, eu prefiro, em muitos casos, ter a líder lá de fora. Se é para pagar caro, eu prefiro pagar caro na líder lá fora. Então, é ótimo que você tenha vindo várias empresas novas no Brasil. Elas estão consolidando o mercado brasileiro. Mas, quando a gente ainda compara o setor de tecnologia daqui com lá fora, a gente ainda prefere bastante lá fora.